Agora, professora Emil, o que representa no sistema eleitoral chileno a ascensão do Partido Comunista? Porque como a professora Cristine falou, estava com pouca expressão desde aí de 1973 no golpe. Ele dobrou o número de representantes da Câmara dos Deputados, ou seja, elegeu seis dos nove candidatos que lançou e desses, três são do movimento estudantil, né? A Camila, essa que nós comentamos, a candidata mais jovem e mais votada do país. O que provocou, na opinião do senhor, essa abertura do sistema eleitoral chileno? Uma coisa que já foi mencionada aqui, o Chile tem um sistema eleitoral muito curioso, digamos assim, que é chamado de binominal, que em cada área geográfica são eleitos dois candidatos, os dois candidatos com maior votação. Isso tinha permitido durante muitos anos, quando houve esses dois grupos, esses dois blocos políticos, um um pouco mais à direita, outro um pouco mais à esquerda, e esse bloco, digamos assim, por assim dizer, mais à esquerda era o que governava antes de Pinheira chegar ao poder, permitia que eles mantivessem um certo equilíbrio. Algo parecido com o que a Venezuela tinha há décadas atrás, que também tinha um certo equilíbrio, uma certa estabilidade institucional. Isso é bom, digamos assim, para uma certa estabilidade, enquanto o país vai bem. Quando o país está ruim e a gente quer alternância, isso é muito ruim. Por quê? Porque justamente aquelas que são as pequenas alternativas, o embrião da mudança social, que muitas vezes esses partidos representam, no caso do Partido Comunista, eu fico pensando no Partido dos Verdes na Alemanha, que por muitos anos, muitos anos não conseguia eleger ninguém. Lá também tem um sistema complicado de votação, não é igual ao chileno, mas também muito complicado, difícil para minorias chegarem ao poder. Então, torna-se, digamos assim, estável de um lado, mas tira projetos de mudança, tira o espaço. O interessante é que eles estão conseguindo obter, em lugares geográficos, maiorias muito qualificadas. Ou seja, já não é mais uma ambição minoritária, é uma ambição que se espalhou, que eles conseguiram comunicar para um grande público. E eu acho que isso é bem interessante. Eu não acredito que o Partido Comunista chileno tenha, num prazo razoável, digamos assim, um potencial para ser o governante. Para isso, ele tem ainda muita dificuldade de se comunicar em geral com a população. Porque a gente tem que ver também que boa parte dos votos dessas três lideranças não é um voto no Partido Comunista, é um voto nessas lideranças, é um voto numa proposta de mudança que não é socialista, é uma mudança, digamos assim, para arejar as instituições. Então, nesse sentido, eu creio que é bom. Trouxe ares novos, o Partido Comunista é o veículo, ele não é, digamos assim, aquele que está comandando as aspirações. Ele está se utilizando dessas aspirações, está sendo um lugar para expressá-las, mas eu creio que o Partido Comunista ainda não compreendeu bem os sinais dos tempos. Ele ainda está muito mais para 1973 do que para 2013. O senhor concorda, professor? Em parte. Eu queria fazer um pouco de história. O Partido Comunista chileno, a diferença de boa parte dos partidos comunistas latino-americanos, ele conseguiu, e o Chile, pelo seu contexto, nós vamos observar que já na primeira metade do século XX, nós vamos ter um Partido Socialista e um Partido Comunista fortes, com uma presença sindical, eleitoral, militância, etc. De uma forma ou outra, o Partido Comunista, ele conseguiu sobreviver todo esse período de repressão, tanto em termos do que serão as organizações de solidariedade, as organizações de população, etc. como também na opção político-militar, que foi o frente Manoel Rodrigues. E depois, o Partido Comunista, ele vai ter uma política que não está próxima da consertação, porque a consertação é um projeto de centro-direita, não é um projeto de esquerda, não é um projeto que dava possibilidades de uma ação possível. Capitanado pela democracia cristã. Pela democracia cristã e por setores da direita, e as condições de controle do pinochetismo eram tão fortes que dificilmente você teria um espaço de negociação que não fosse esse. Mas o Partido Comunista se manteve em atividade. E aí não falaria só do Partido Comunista, seria das esquerdas chilenas, porque isso é interessante. No Chile vamos ter expressões culturais fantásticas, talvez a música política mais organizada da América Latina. O Nicanor Parra ganhou o prêmio Cervantes, um ano retrasado. Ou seja, que mistura militância com qualidade intelectual. Olha o Neruda, militante do Partido Comunista, prêmio Nobel de Literatura. Ou seja, de uma forma ou outra, você tem uma competência para receber da cultura nacional, da cultura local, das várias culturas, que não observamos em outros partidos comunistas. Então tem uma história que é muito interessante. As esquerdas, e nelas nós vamos observar pessoas que vão estar, como colocava a professora Cristine, acusando a militante que foi como deputada, etc., que traiu as ruas, etc. Mas o fundamental neste momento são esses grandes desafios, esses grandes desafios que significam fazer política de esquerdas, no plural, fazer política humanista, fazer uma política que procure um mundo melhor em termos do que são as condições atuais. E nesse sentido, para mim, os movimentos sociocomunicacionais, o meu campo é a comunicação, e eu acho que os movimentos sociais, eles caminharam pela mediatização do mundo, num sentido de situar a comunicação num ponto estratégico, por isso a TV é fundamental, por exemplo, para a educação, ou qualquer meio de comunicação público. Tu vê que no caso latino-americano, e no caso desses jovens das esquerdas, eles trabalharam a comunicação muito bem durante estes anos. Ou seja, eles aprenderam o que são essas tecnologias, incorporar essas tecnologias não como ferramentas, incorporar elas como possibilidades de desenvolvimento de programas, inteligências, de cultura e de educação. Então, a expectativa, eu acho que esteja aberta. Aí, como se coloca, serão ou não capazes de dar conta do desafio histórico, tudo vai depender de como os arranjos culturais e políticos se realizem. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza de hoje, que debate as eleições, agora o segundo turno, próximo dia 15 de dezembro, no país, no Chile. A gente volta em seguidinha. Música 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 Música